Qual é o valor dessa expressão numérica aqui? É menos 31 ou é igual a 1? Tentem resolver sozinhos, depois deixem nos comentários. Eu vou mostrar a solução passo a passo. Cuidado que muita gente se confunde aqui nessa potência. Vamos lá para a solução? Olha só, menos 2 elevado a 4 menos 15. Muita gente se confunde nisso aqui. Aqui, menos 2 elevado a 4 é diferente de menos 2 entre parênteses elevado a 4. Por quê? Porque aqui só o 2 está elevado à quarta potência. Esse menos aqui não está. Então, repetimos esse sinal de menos. Então, isso ficaria assim. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. E seria menos 16. Isso quando não tem parênteses, porque apenas o 2 está elevado à quarta potência. Aqui não. Menos 2 elevado a 4 significa menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Como tem uma quantidade par aqui, será positivo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Aí sim, mais 16. Então, veja que menos 2 elevado a 4 é menos 16. E menos 2 elevado a 4 é mais 16. Beleza? Então, vamos lá. Aqui não tem parênteses. Então, vou repetir o sinal de menos. 2 elevado a 4 é igual a 16. A gente já viu aqui. Menos 15. Sinais iguais. Repetimos o sinal. Menos 16 com menos 15. Somamos os valores absolutos. 16 mais 15, 31. Então, na verdade, aqui. Menos 2 elevado a 4 menos 15 é menos 31. Quem marcou a letra A, gabarito a questão. Beleza? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Espero que vocês tenham entendido. Deixa aquele like aí no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Não esqueça de compartilhar esse problema com os amigos de vocês para ver se eles vão conseguir acertar. Valeu? Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Se inscreva, hein? Tem muitas aulas legais aqui que vão te ajudar na hora da prova. Um grande abraço aí do professor Robson Lias. Espero vocês na próxima aula.